E aí galera, beleza? Eu sou Everton Gomes e esse é o canal EGP Construções Um canal para compartilhar o nosso trabalho e dar dica para quem precisa Então antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações O like e esse joinha que está aí embaixo, se inscreva aí nesse botãozinho vermelho e ative o sininho Que assim cada vídeo que for postado no canal vai chegar até você, o YouTube enviará até você Se você não seguir esses passos aí, os vídeos que for sendo postado no canal O YouTube não vai estar te avisando, você não vai ver que vai estar tendo vídeo novo Então, vamos para mais um vídeo aí, espero que vocês gostem Nesse vídeo aí galera, estaremos iniciando aí um piso sobre piso, uma instalação de piso sobre piso No caso aí era uma cerâmica e vai ser assentado aí um granito 57 por 57 Já fiz as ranhuras no piso aí, que é para ter mais aderência Joguei um ácido no piso também para poder estar eliminando aí qualquer impureza aí na superfície Qualquer oleosidade Cada cuidado que a gente tem aí ao instalar um piso aí, cada reforço a mais, sempre é bem vindo Já fiz os cortes aí, ó, no alisar Não precisa tirar o alisar fora, só fazer os cortes aí, ó, na medida certa Já comecei a instalar o piso em alguma parte, aí como fica aí, ó, instalado aí debaixo do alisar Justinho, pegando a medida certinha, não tem erro E aí E aí No caso aí estou usando aí uma despenada de 16 minutos Ainda vou passar na pedra com uma outra despenadeira de 5 milímetros Por quê? Porque, como é piso sobre piso A superfície do piso anterior tem algumas imperfeições Então, tem que ser instalado uma camada bem grossa do cordão aí Para poder ficar mais fácil para corrigir as imperfeições Em alguns casos eu só queimo a pedra Mas nesse caso aí, eu vou corrigir bastante as imperfeições Estou passando o cordão no chão e na pedra Para ficar mais fácil para controlar E mesmo assim, passando o cordão na pedra e no chão É um serviço mais garantido Olha só como fica fácil Com poucas batidas Você ajusta uma pedra com a outra Vou colocar a régua aí para vocês verem Como ficar bem justinho Bem alinhadinho Olha só, com poucas batidas A pedra já casou certinho com a outra Bem alinhada na régua Aqui pessoal, eu comecei a paginação da sala Fiz a paginação E decidi começar a ir da segunda fiada aí Por quê? Porque essa lateral não está batendo certinho o esquadro Com o alinhamento da porta Então eu decidi começar a ir da segunda fiada Para deixar essa primeira aí Para fazer o recorte depois Uma observação importante Sempre que você for fazer a fiada mestra Que é essa aí, a primeira fiada que você começa a sentar Deixa alinhadinha aí As quinas para a segunda fiada que for encontrar com ela Isso é muito importante Ainda mais Que essa fiada aí vai estar aí de frente para a porta Vai ser a junta mais visível Então ela tem que ficar bem alinhadinha Tirar qualquer imperfeição dela Deixar ela bem certinha Que através delas Todas as outras vão ser feitas Quanto mais perfeita ela ficar Mais fácil Vai dar continuidade em serviço Nas outras fiadas Essa primeira pedra ainda está solta É só para paginação Sempre que você for paginar um piso Pegue o alinhamento da porta E faça um ângulo de 90 graus Para dar o esquadro Estou fazendo aí galera Apenas um resumo aí do serviço No final eu pretendo mostrar tudo pronto Para vocês verem como vai ficar Essa parte onde você está vendo esse ressalto aí Tinha uma banheira Que foi removida Essa parte está mais alta aí E o proprietário decidiu não Não arrancar para baixar Para baixar porque Iria complicar muito aí no esgoto E ele ia ter que mudar o Esgoto todo do banheiro É que é na ação Então ele preferiu deixar assim E meu ponto de vista Ficou até uma estética bacana Nas paredes aí também Tem alguns pontos aí Que ele decidiu não mudar por enquanto Às vezes mais para frente Ele deve mudar Aí já foi instalada a soleira aí Da divisa aí Coloquei um ferro aí De sustentação aí Para Instalação do tijolinho de vidro Aí como está ficando Vai subir nove fiadas Esse tijolinho de vidro Vai ficar com um metro e oitenta Vai ter granito em volta Em cima Uma dica aí pessoal Esse aí é o espaçador Quando for ser instalado no canto Tem que cortar ele Que ele vem em formato de um X Ou de uma cruz Aí tem que cortar aí Para ele poder caber aí No canto aí certinho Quando for na quina do piso Com o canto Tem que cortar dos dois lados Ainda vai subir aí Mais cinco fiadas acima Dessas aí ainda E é isso aí galera Assim que a obra ficar pronta A reforma ficar pronta Vou mostrar para vocês E como ficou Então um forte abraço Até mais Até o próximo vídeo Valeu meus amigos Até a próxima